Big Mom virou uma bolinha de gude nas mãos dos Mugiwaras. Tá sendo feita de bobinha, sem dó nem piedade. Usoppi e Chopper deram perdido nela, Nami roubou Zeus e até mesmo Frank atropelou a Yonko sem nenhum esforço. Olá, eu sou o John e hoje estamos aqui para o review do episódio 999 de One Piece. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e também deixe o seu gostei e o seu like, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho aí, beleza? Agora sem mais enrolação, bora lá para esse review. Começamos o episódio com o Napoleon tentando acordar Big Mom, que pega no sono depois de ser atropelada por Frank. Vemos agora os samurais da aliança derrubando os piratinhas de Kaido. Brooke diz que há uma guerra e tanto. Timbi fica surpreso por Frank ter atropelado Big Mom. Luffy diz que não esperava menos de Frank e Brooke. Vemos agora três Numbers segurando uma das partes do Frank Shogun, onde está Usoppi e Chopper que entram em desespero. Os Numbers então arremessam o Brachio Tank e começam a pisar nele. Usoppi diz que eles apanharam feio, mas que nem sequer foram capazes de arranhar a super couraça do Tank. Os Usoppi e Chopper então conseguem revidar atirando nos Numbers que nem sequer levaram danos com essa saraivada de tiros do Brachio Tank. Vemos agora Yamato que está correndo pelos corredores do castelo enquanto Ulti a persegue. Yamato se cansa de Ulti não sair do seu pé e ataca Ulti que é arremessada para longe. Vemos agora Momonosuke que está chorando nos braços de Shinobu. Shinobu diz que irá protegê-lo, nem que isso custe a sua vida. Yamato agora encontra Momonosuke que fica feliz por vê-lo bem. Luffy agora aparece e diz que está tudo bem. Que Yamato é aliado deles. Shinobu pergunta o seu nome e Yamato diz que se chama Kouzuki Oden e que irá proteger Momonosuke que os deixa extremamente surpresos. Shinobu e Momonosuke desconfiam de Yamato e Shinobu utiliza sua bomba de fumaça para fugir dali. Vemos agora Ryogoro que está liderando a investida dos samurais dizendo que por mais que as chances sejam baixas, eles ainda podem atrasá-los. Big Mom acorda e se levanta totalmente possuída pelo Exu Caveirinho. Vemos que até mesmo os piratas do Bando do Kaido saem correndo dali com medo. Frank diz que finalmente Big Mom acordou. Big Mom diz que os chapéus de palha não se cansam de aparecer e atrasá-lo. Big Mom se lembra de Soul King, dizendo que o Bando do Luffy realmente é cheio de criaturas exóticas. Dizendo que não vê a hora de adicioná-los à sua coleção. Frank e Brook não recuam perante Big Mom. Nami diz para os dois não fazerem isso já que a Big Mom é uma Yonko. Frank totalmente beres agora diz. Ei Nami, você não quer ver nosso capitão se tornar o rei dos piratas? Frank então canaliza um Frank radical bin para lançarem Big Mom. Mas os Numbers aparecem e começam a destruir tudo em seu caminho. Os chapéus de palha ficam surpresos por ver os Numbers, já que eles são do tamanho de Ours. Temos agora um flashback do arco de Thriller Bark. Onde vemos que toda a tripulação teve que se juntar para derrotar um Ours ressuscitado e bem mais fraco que o normal. Frank agora vê o Brachiotank nas mãos de um dos Numbers e então atira seu radical bin no Number que estava segurando o Brachiotank e o arremessa para longe. Big Mom sorri e diz se por acaso ele não quis atirar nessa direção. Na direção de Big Mom, Big Mom pega Napoleon e se prepara para atacar Frank. Mas Jinbe segura o braço de Big Mom e arremessa Big Mom que é arrolada pelas mãos de Nico Robin, levando Big Mom para bem longe. Foi um combo e tanto. Jinbe arremessa Big Mom e Nico Robin vai rolando ela com seus braços no chão ali e vai levando ela para longe do confronto. Jinbe ri e diz que ela voltará ainda mais possessa de raiva. Chopper atende o Dendeimushi e Frank diz para eles acordarem e então Chopper acorda o Zope que havia perdido a consciência. Frank diz que eles irão engatar e se transformar no Pirata de Ferro, mais conhecido como o Frank Shogun. Luffy olha para o buraco feito no teto e diz que logo logo chegará na grande batalha no topo do Domo de Onigashi. E galera estamos chegando próximos do capítulo 1000, o próximo é o capítulo 1000 de One Piece e a grande guerra de Wano está prestes a estourar. E veremos Luffy vs Kaido no anime que a qualidade certamente será sensacional porque todo o arco de Wano está com uma qualidade absurda. E então acabamos o episódio. Era isso por hoje pessoal, vocês que estão indo ao lado me assistindo são muito importantes, obrigado mesmo de coração. Era isso por hoje galera, até a próxima e fui!